Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Na sua opinião, o que é mais difícil fazer? O Cirilo, que caiu no gosto popular, todas as crianças amam, ou o Michael Jackson Mirim? Nada é difícil, só precisa praticar. Eu queria convidar todo mundo da Revista da Cidade para assistir um espetáculo aí, vai ser muito legal. Já tá mais do que aceito o convite, já, que lindinho. Não, ele é de uma graça, pequenininho, mas uma sabedoria, assim, ele é, nossa, ele surpreendeu todo mundo. Não foi à toa ali que a imprensa toda aplaudiu aí, porque ele realmente é, ele rouba a cena. Muito lindo. Não, e pelo que você mostrou, o espetáculo é imperdível, né? Não dá pra ver, né? Ele realmente é... O espetáculo todo é maravilhoso. O espetáculo é tudo de bom. Então, é no dia do aniversário do Jean Paulo, no dia 13 de abril, no Ginásio de Ibirapuera, aqui em São Paulo. E eu imagino o tanto que a vida dele mudou, né? Desse menino, desse ator Mirim, porque não só o sucesso de Carrossel que ele tá fazendo, mas agora um espetáculo musical, nessa idade, né? Nessa fase da carreira, já tem um currículo desse, que espetáculo, que bom. Parabéns, Aide, muito bom. Parabéns. Vamos falar da novela? Vamos, salve Jorge. Tá pegando fogo, salve Jorge. A novela dos sete erros, né? Nossa, sete? Olha, assim, é... Acho que tem muita gente que assiste aumentando ibope justamente pra ficar tentando pegar os erros, né? Foi isso que eu comentei. As pessoas ficam assistindo, agora eu descobri. As pessoas que estão assistindo a novela, porque elas querem criticar aí a Glória Pérez, querem saber quais são os erros. Isso eu ouvi também na maquiagem. E assim, é cada hora uma coisinha, né? Então a novela... E agora qualquer coisinha que acontece, o pessoal já cai de pau em cima. O pessoal também não tá poupando mais. O povo não quer saber. Então, todo mundo assistindo a novela das nove, justamente pra descer a lenha aí. Dar uma finitadinha básica. Na autora. Bom, pra quem gosta... Mas a cena da morena... Ai... Não. Nascendo na chuva ali. Não, assim, eu gostei daquela cena da chuva. Ah, eu não gostei. Eu gostei, mas assim... Já nasceu um neném de quatro meses, né? Não, e assim... Neném é desse tamanho. Aí ela saiu lá da caverna como se ela estivesse saindo... Se a Regina Itápia saindo do hospital. Linda, toda produzida. É, parece. Ela tava numa caverna sozinha. Fala sério. Não, é... E o que aconteceu com a Pró senta o cordão? Ela fez igual aos bichinhos e... Mas não pergunta... Ela comeu? Não pergunta isso pra Glória Pérez no Twitter dela, que ela se bloqueia. Ela vai ser mal educada. Não, e ela bloqueia. Aí a gente vai descobrindo, vendando e contando tudo aqui. E o pessoal concorda, foi todo mundo pensar a mesma coisa. Mas como é que ela fez, gente? Como assim? Não, e assim, e são as cenas, né? Por exemplo, aquela cena que todo mundo comenta, por exemplo... Ela tava com três policiais ali, ela veio ovando e saiu correndo, né? Da morte, da morte da Raquel lá com a seringada. Ah, aquela foi terrível. Não, e assim, no elevador, não tem uma câmera. Aí as pessoas questionaram, só rapidinho pra ilustrar, questionaram a Glória sobre aquilo. Ela falou, gente, a... Vocês querem realidade? A Lívia... Ela tem conchadas. A Lívia tem parceiros lá. Tudo bem, ela pode ter parceiros, mas nunca foi contado. Nunca foi mostrado pra gente no ar. Não, e o antes da cena da morte? E o antes da cena da morte? A pessoa vai falar no telefone celular, o único lugar do mundo que ela não deve entrar é num elevador. Exatamente. Ela pega o celular e vai falar dentro do elevador. Mas se bem... Ah, pelo amor de Deus. Mas se bem que lá o sinal, como a gente falou até que é do torpedo, né? Que chega em segundos os torpedos de lá. Ah, lá o sinal é bom, né? O sinal é bom. Tá até na caverna, né? Não, e assim, e a gente vai com uma... As pessoas vão com uma facilidade pra lá, né? Enfim. Conte aérea Brasil-Turquia. Todo mundo indo pra Turquia. Mas pra quem gosta aí da novela das nove... Não, mas não. A gente tira a sarra, mas a gente assiste. Todos os dias, às nove horas, nós estamos lá. Eu tô lá, ligadinho. Eu gosto. Eu não posso brincar. Tô brincando assim, mas eu gosto de assistir. Mas todo mundo tirando onda, a gente tira também. O que que vai acontecer se você for? Bom, vamos falar de Valesca e Morena se reencontram. Então, a tão esperada cena das duas, até porque a Valesca estava crendo na morte da Morena. Então, a Rosângela é levada para o alojamento das mulheres traficadas e conta para a Valesca que mentiu para ajudar Morena. E é nesse momento que a Valesca fica naquela dúvida. Será que a Rosângela é tão ruim assim, como a gente pensava ou imaginava? Então, a ficha começa a cair aí para a Valesca. Então, a Morena chega com o Elo ao Brasil. Na verdade, a Rosângela tem duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer subir. A auréola do Andinho e o tridente do Diabinho. Ela tem os dois lá. Ela quer subir na vida a qualquer custo. Ela não pensa nos outros. Isso ela tem deixado bem claro. Então, a Morena chega com a Elo ao Brasil, conforme a gente mostrou semana passada fotos. O Theo não aceita receber de volta o dinheiro de Lívia. A Elo apresenta a Lucimar, a sua neta, a Jéssica Vitória. E o reencontro, né? A Lucimar e Morena se abraçam. Então, a Elo conta para a Morena que Theo está morando com a Érica. Então, para o desespero da Morena, porque ela realmente... Ela tem esperança de voltar, né? Claro, voltar com ele. E o Zia repreende o comportamento de Bianca com Ayla, mas acaba beijando a ex-namorada. Então, esse núcleo, após os pedidos, né, de Cleo Pires, começa a crescer novamente na trama. Então, também vai dar o que falar, né? Vai dar o que falar. Mas, olha, voltando ainda para o núcleo da Morena, eu estou doida para ver... Não, agora eu vou falar coisa boa. Eu estou doida para ver a cena. Eu estou doida para ver a cena da Lucimar encontrando com ela e com o bebê. Inclusive, a própria Nanda. Porque ela está dando um show de interpretação. Eu estou gostando muito dela. Eu gosto daquelas cenas onde aparece a Lucimar com o netinho. Aquele menino realmente é fantástico, lindo. Dá vontade de pegar ele no colo. É uma graça. E, assim, eu acho que aquele núcleo, o que me irrita só naquele núcleo ali é aquela mulher vendendo... que passa gritando com o carrinho. Como irrita. Você se irrita com ela? Nossa, é muito chata. Eu me irrito com a Maria Vanubia descolorindo pelo todo dia na laje. Ah, não, mas eu gosto. Mas ela tem muito pelo, gente. Que lê flore pelo todo dia. Mas eu gosto. Eu gosto quando ela começa a fazer o coração, assim, sabe? Assim, para o menino que fala... Mas é toda vez a mesma cena. Parece o Chaves. Parece que a gente está assistindo o Chaves. Porque todo dia acontece a mesma coisa. Você sabe que ele vai tomar o croque, vai levar no barril. Contar a mesma coisa todo dia. A dona Jura lá, que agora só mudou de atriz, né? Mudou o bar. Ela só mudou o bar. Ela sai lá, ela começa a gritar. Ela vai fazer uma cata. Então, assim, o que eu gosto também é da empregada, da Dona Elô. Ai, credo, Dona Elô. Tipo uma pessoa que não faz nada da vida, tipo o dia inteiro descolorindo pelo. Eu não me conformo cada vez que aparece aquela cena. Não, e uma outra coisa que também chama a atenção na novela... Nossa, como ele é fofoqueiro, né? Quem? O Stênio. O Stênio, né? Nossa, gente, que coisa. Ele é advogado. Ele é advogado, ele não sabe da coisa de ter que ser confidencial. Tem a ética da profissão. Exatamente. Nossa, ele acaba descobrindo um negócio e vai contar pra Lívia. Que tantas pessoas contam pra Lívia. Só faltava ele ficar na janela, né? É complicadíssimo. Então, assim, aguardem. Tem muitas coisas. São as coisas que ficam sem explicação na novela. Ainda mais nessa novela. Essa é uma delas, com certeza. Glória Pérez. Eu tava dizendo da Lucy Marca, eu gostei muito daquela cena quando ela ficou sabendo que a Morena morreu. Você lembra dessa cena? Que todo mundo em volta dela, assim, e a câmera girando, aquela cena foi emocionante, né? E ela consegue passar, né? Verdade. Eu acho que, assim, ela tá num momento bacana. Ela que é lembrada ainda por muitos, né? Como a Marinette, lá da... O seriado, o diarista. Eu acho que ela tá roubando a cena. Assim, ela realmente... Eu gosto. Eu gosto particularmente. E eu acho que é bacana que encontraram atrizes semelhantes, parecidas, né? É verdade. A Nanda Costa com a... Com a Dira Paz. Eu acho que lembram, né? Mãe e filha. Então, eu acho que a novela, nesse quesito, consegue segurar a onda de uma forma bacana. Então, assim, foram... É óbvio que tem... É ficção. Mas existem momentos que realmente saem, assim, total da realidade, assim. Ó, outra coisa que não tá dando pra engolir muito bem é a história do Theo ficando com a Lívia Maria. Tudo bem que ele tá dando beijo na boca de olho aberto, que isso a gente já viu, né? Depois ele até limpa a boca. Ele não tá, ele não tá sendo nem um pouco verdadeiro nisso, ele tá querendo mais é... A cena da... Ele mexendo na bolsa dela, pegando a... Ele quer se vingar e tudo mais. A gente sabe disso, mas... Ela, velhaca do jeito que ela é. A mulher é bandidona, pelo jeito nasceu assim. Foi criada, sim. Foi criada, cobra criada, como dizem por aí. Caí nesse conto do vigário porque se apaixonou. Ela não deve nem ter sangue correndo nas veias pelo jeito... Pelo que ela faz, né? Farinha pra voe dormir, né? Aí, de repente, ela se apaixona e cai de quatro e fica dando bandeira. Desculpa fazer um trocadinho, fica dando bandeira por aí. Não, desse jeito. Sabe o que é engraçado, assim, são essas questões que a gente acaba levantando aqui e a gente acaba sendo a voz do pessoal que está em casa. Porque, na realidade, assim, muitas pessoas... As mesmas coisas. E muitas coisas que eu digo aqui são coisas que as pessoas ficam se questionando também. Essas histórias, por exemplo, da morte. Então, são coisas que realmente deixam, né, o pessoal de casa, assim, com a pulga atrás da orelha. Nossa, mas... Meu, que viagem. Como assim, né? E o salário altíssimo pra escrever. Então, assim, se ela quiser uma força, eu e a Regiane tapas. A gente vai lá... A gente tópia. E dá... A gente toma. No amor, né? Então, assim, é porque é... A novela das nove. Não precisa achar que as pessoas em casa não têm inteligência suficiente pra entender. Claro que tem. Todo mundo fica se questionando. Pô, se a gente quer uma história que, ao mesmo tempo que seja divertida, seja intrigante. Exatamente. Agora fica com esse monte de furo que não dá pra tampar de jeito nenhum. Não dá, não dá. Mas a gente gosta, mesmo assim, né? Todo mundo assiste, nem que seja pra falar mais. Mas tem o pessoal de casa, nove e quinze, no nosso bate-local, bate-car. Quarta-feira, a gente desce a lenha. Muito bom. E for do Caribe, eu fiquei sabendo que o pessoal da Globo não tá gostando nada dessa novela. Principalmente dos programas que vêm na sequência da novela. Porque a audiência tá lá embaixo e acaba derrubando a audiência dos programas que vêm na sequência, né? Exatamente. Só que pra ter uma ideia, assim, a coisa anda feia. Segundo o colunista Daniel Castro, do R7, insatisfeito sair com a audiência da atual novela das seis, né? Flor do Caribe, que acaba derrubando com si mesmo, disse o telejornal SPTV, segunda edição. Os jornalistas da emissora se voltaram contra o elenco de Flor do Caribe. Na realidade, contra o trio, né? Formado aí por Henrique Castelli, Igor Hickley e Grazi Massafera. Eles acabam chamando os atores de ciganos Igor. Eu tava brincando. Exatamente. Eles enterraram o cigano Igor. Na verdade, eles falam que Flor do Caribe está sendo chamada de a novela de cigano Igor. A expressão é uma crítica ao elenco jovem, né? Da emissora, com atores considerados fracos. E a expressão, o cigano Igor, né? Pra quem não se lembra, é um parâmetro de baixa qualidade de interpretação, desde que o Ricardo Mac fez aquela novela Explode Coração. Foi uma novela da Glória Pérez, inclusive, exibida em 95. E que Igor era quase tão expressivo quanto o robô. Então, as pessoas estão descendo a lenha. Inclusive, essa malhação vem da própria Rede Globo. Então, os jornalistas da Rede Globo, segundo o Daniel Castro, tem chamado o elenco principal aí de Flor do Caribe. Que é esse trio amoroso, né? O triângulo amoroso. A Grazi Massafera, esse ator estético. O Igor Hickley. Como ele chama? Igor. Ele chama Igor? Igor, exatamente. Olha lá. Piada pronta, hein? Como diria o José Simão? Igor Hickley e Grazi Massafera. E o bonitinho Henrique Castelli, né? E a novela, só pra ilustrar, vem registrando a pior audiência dos folhetins do horário das seis. Ah, e pra substituir uma novela boa como o Tava Lado a Lado, ela tinha que vir com tudo, né? Tinha. É, mas acho que é tudo muito novo, né? Tem muita gente, como a gente até comentava aqui na época de Avenida Brasil, o pessoal ainda é de luto. Mas vamos aguardar. Eu tô. Eu também. Eu não assisti nenhum capítulo dessa novela, não posso tecer nenhum comentário, nem a respeito da história, nem a respeito da interpretação dos atores. Mas se a audiência tá refletindo numa audiência baixa, assim, né? Ah, que pena, acabou, mas quarta-feira tem mais, quarta-feira é dia de banca. E muita gente rindo com a gente aqui também, a Luísa, olha só. Oi, gente, assista o Salve Jorge pelo mesmo motivo que assisti Bete a Feia, a original. Pra rir. Tem tanto furo que é engraçada. Matar a Raquel no elevador, nos dias de hoje, enfim, aquilo tudo que a gente tava comentando aqui. O capitão Péu dizer que mulher não entende cabeça de homem, coisa mais velha. Gostei, obrigada. Obrigada. Pelo e-mail, Luísa. E olha, a Sueli tá mandando um beijão muito grande pra você, ela tá parabenizando o programa, você, a programação toda da Gazeta, o Revista da Cidade. Ela diz que você é a união perfeita entre um bom visual, atitude, sabedoria, inteligência, carinho com o público. Olha que delícia. Bom, né? Obrigado, meu carinho. Beijo pra direção e pra mim também, ela tá mandando. Obrigada, viu, Sueli. E tantas outras pessoas que não dá tempo aqui da gente falar. Até quarta-feira, viu? Beijos pra todos. Quarta-feira a gente se vê em futrico.com.br. Lá no Twitter é Tchelo Bandeira, Marquinha da Xuxa. E no Facebook, Marcelo Bandeira tem fanpage também. Beijo, gente. Quarta-feira você volta com a banca, né? Com tudo. Beijo pra você. Gente, que delícia fazer esse papo com o Marcelo. A gente já começa a semana rindo muito e com muito alto astral, com toda certeza, né? Tchau, tchau, tchau.